E aí galera, vou compartilhar com vocês aí um pack de armas camuflado, agora são armas camufladas coloridas, vou estar fazendo a demonstração aí para vocês, neste pack de armas camuflada colorida vai vir este skin aí do militar aí, que vocês estão vendo aí na tela, que é o skin de um cara camuflado aqui ó, e ele já está até segurando uma arma aí ó, a camuflagem da arma assim colorida, desse naipe, vai ser todas coloridas, esse skin já veio junto para você estar substituindo pelo soldado lá do exército Army, sabe o soldado Army lá do exército, do jogo original, se você quiser modificar e colocar ele no skin selector, você pode estar adicionando também, é só você renomear o nomezinho de Army para soldado mesmo, coloca qualquer outro nome, não adicione com o mesmo nome Army, senão não funciona tá, então olha aí o skin, bacaninha ó, deixa eu demonstrar ó, tá bem feito ó, deixa eu tirar aqui ó, o rosto dele ó, tá em HD o rosto ó, o skin é todo bem trabalhado, olha o rosto dele ó, e ele tem essa camuflagem por cima do rosto, ó, do corpo, quer dizer, tá bem legal, e também irá vim junto com esse pack de armas, animações, fora esse skin aí, vai vim animações também, onde quando você utiliza por exemplo uma arma de fogo assim ó, você se agacha, é mais com as armas de assalto né, a Cut Goon ou a Sniper, ou a M4 e a K47, essas armas ó, quando você se agacha no chão, independente da sua animação IFP, tá, vai vim outras animações pra você instalar, você se agacha, quando você mira, ele deita no chão ó, só você segurar a mira ó, se você adicionar, ele fica deitado no chão tá, pra dar um ar de, de mais realismo aí no seu combate aí, aí vai parecer que ele tá se escondendo ó, só, ele só não vai se arrastar andando né, porque a animação ele não fez se arrastando andando, porque aqui já é a animação do pé de FP quando ele anda, é outros 500, mas quando você tiver parado ó, ele, ele carrega a arma no chão, ó, que legal, tá bem legal hein, você pode tá adicionando também, beleza, então como eu disse no início aí, é um pack de armas coloridas, camuflada, então serve tanto para um público feminino, quanto masculino, vocês fiquem à vontade aí, então vou fazer aqui a demonstração ó, vamos começar aqui pela pistola, 9 milímetros, que tem a textura camuflada, vou, vou, deixa eu chegar perto aqui de uma árvore, para mostrar bem de perto a textura aqui, não tem, na luz do sol ó, aqui já vai dar pra ver ó, textura camuflada ó, da arma ó, olha aí, a estrutura 3D ó, tá muito boa, aqui já dá pra me demonstrar melhor de perto ó, a arma ó, a estrutura 3D ó, tá bem legal da arma, olha só, bacaninha ó, coach 45, 9 milímetros, temos também aqui a silenciador, agora já no, com a camuflagem rosa, cadê, cadê, olha de perto aqui ó, a camuflagem rosa, a estrutura 3D da arma tá muito boa, 3 sulcos aqui mais a frente do cano, depois vem o silenciador comprido ó, tá bacaninha também, a estrutura 3D tá boa também ó, bem feita, redondinho, vai funcionando tudo de boa, temos também a Desert Eagle, na mesma cor que foi colocada, adicionada, Desert Eagle, aqui ó, a estrutura 3D, é a, é a coach 45 com a textura rosa, tá bacaninha também, temos também escopeta, olha aqui ó, já é uma, já é uma camuflagem roxa, púrpura né, olha só que bacana, ó, tá bem legal também, estrutura, segura aí direitinho, olha só que bacana, outra arma que nós temos também aqui, é a escopeta de cano cerrado ó, já é um azul, como eu disse tá tudo colorido, esse azul aqui, estilado azul bebê, com azul escuro, muito bem feito ó, animação ó, tá bem legal, estrutura 3D também tá muito boa, temos também a escopeta de combate, olha aqui ó, olha a textura tá aqui, também tá muito boa, já é verde, deixa eu mostrar aqui, cadê, aqui, olha só que legal, essa textura aqui já é diferente ó, cheio de pontinhos, tá muito boa também, estrutura 3D da arma tá boa também ó, show de bola, bem legal hein, deixa eu mostrar aqui de perto, vamos ter também aqui a micro SMG, agora já é o preto e cinza, olha só, preto e cinza, cadê, cadê, olha aí, tá bem legal também ó, bem feitinho, micro SMG, vamos ter também, Tec9 não tem, a MP5, que é a SMG, olha aí ó, uma cor roxa né, meio, meio pink, púrpura, também ó, camuflagem bacaninha também, estrutura 3D, tá muito boa, temos aqui a AK-47, olha aí, amarelona ó, muito louca, essa AK-47 aqui ó, combina mais com o skin né, meio que parecido as cores, bem legal, olha só ele agachado, ó quando você mira ó, como eu disse, funciona a AK-47, ele deita no chão ó, você vai girando, só vai mandando bala aí no pessoal que vinha deve ficar bem legal aí no modo online aí, SAMP, MTA, ele se agachando e você só de mim, só que você tem que ficar agachado ó, em pé ó, ele em pé não funciona a animação, você mira no chão, você tem que ficar agachado e depois você mira, ok? então, vamos aqui ó, com a M4, olha a M4 aqui ó, outro azul, um azul claro, já é diferente daquele outro azul bebê lá ó, é um azul mais claro também tá muito louco, textura em HD, olha aqui ó, silenciador, você consegue ler com perfeição, os detalhes pro Tec Industries Estrutura 3D da arma tá show de bola ó, olha aqui contra a luz, com fita bem iluminada, ó, bem bonita a arma Perfeito, também se agacha, ó, você estando agachado, ele deita E carrega, pensei que não ia carregar Temos também aqui o rifle né, que eu havia mostrado no começo, que é a Cut Gun, também combina muito com ele Esse rifle ó, que já é verde, tá bacana também ó, estrutura 3D, tá muito boa Ele deita no chão ó Ou você atira de pé Temos a Sniper Para finalizar ó O que é Pink É um rosa pink né Uma camuflagem Adaptada aqui na estrutura da arma Ó, o telescópio está Com a textura em HD, ó Esse telescópio aqui, tá muito louco Olha só a lente do telescópio Como tá Perfeita Em alta definição Muito show hein Muito louco Silenciador e tudo E é isso aí galera, beleza? Quem quiser esse pack de armas aqui E quiser algumas armas aí para montar no seu pack, ó Pode estar utilizando aqui também, animações, skin Vem tudo Beleza então galera Muito legal hein Então, fui Ah, antes deixa eu mostrar a mira ó Quase que eu ia esquecendo a mira ó Mira de GTA V Parece Acho que é ela mesmo hein Mira editada E olha o sol aí Agora sim, beleza? Então galera Então Fui E aí Agora sim Vem 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 Vem